Música Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão que envolve média, moda e mediana, ok? Acompanhe a leitura comigo As notas de um candidato em 6 provas de um concurso foram 8,4, 9, 10, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2 Determine a média, a mediana e a moda Observe que na alternativa vai estar nessa sequência, a média, a mediana e a moda, ok? Uma coisa importante pessoal, vamos pegar esse número aqui e vamos colocar em um lugar mais limpo, mais clean para a gente trabalhar O que eu aconselho a te fazer? Vamos começar pela média? Não, não vamos começar pela média Por quê? Por causa do seguinte A média é o que dá mais trabalho, vamos ir logo para a mediana e a moda Quem sabe a gente consegue matar a questão Então vou pegar esses números e vou organizá-los aqui Observe que aqui eu tenho separação ou por vírgula Nesse caso, ou por ponto e vírgula Quando o número tem vírgula, a separação é feita por ponto e vírgula Quando o número não tem vírgula, eu posso fazer a separação só com a vírgulazinha mesmo, ok? Qual a primeira coisa que nós vamos ter que fazer? É mais fácil a gente calcular aí a moda Mas só que nós temos que calcular a mediana também, certo? A moda é o número que mais se repete Se você bater o olho aqui, qual o número que mais está se repetindo? Você pode ver logo de cara que é o 7,2 Então, ótimo O número 7,2 está se repetindo É o que mais se repete, então ele é a moda Aí você vem aqui E já elimina todas as alternativas que tiveram 7,2 Mas tem um outro caso Às vezes você pode bater o olho, está muito cansado, não está vendo Coloca em ordem Por quê? Você vai precisar calcular a mediana Para calcular a mediana, você vai ter que botar em ordem Então não vai ser perda de tempo Vai ser muito difícil eliminar uma questão só com um dado Só com a moda Provavelmente vai ter que usar mais algum Por isso que eu já falei para você pôr em ordem E aí você vai ver, ó O 7,2 apareceu duas vezes Então eu sei que ele é a moda Nenhum outro número se repetiu Então eu venho na alternativa A moda representa o terceiro Então tudo que não for 7,2 Você manda passear Aqui é 7,0 já era 7,8 já era Só sobraram duas alternativas E o legal O valor da mediana É diferente nas duas Então dá para matar a questão aí Não vai precisar calcular a média Então vamos calcular a mediana Como é que nós vamos fazer? Vamos ver primeiro quantos termos ela tem Na verdade temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos Ótimos Nós temos 7 termos É só a gente pegar o termo central Que é o valor da mediana Que vai dividir ela em duas partes Que nesse caso quem é? É o 8,4 Eu tenho aqui para o lado esquerdo 3 números Para o lado direito 3 números 8,4 Divide ela exatamente no meio Por isso que ele é o valor Da nossa mediana Certo? Ó Não esquece de ver as videoaulas de mediana Teoria 1 e 2 Porque não é só isso mediana Tá? Esse é o caso com números ímpares Tem um caso com números pares Muito bem Deu 8,4 Então vamos lá na alternativa Opa Tá aqui ó Alternativa D 8,4 Eu venho aqui E marco a minha alternativa correta Bem Você não precisa Calcular a média Mas para estudar É muito legal que você calcule Você vai ter que somar Todos esses números E dividir por quanto? Dividir por 7 Olha só o que você vai fazer Você vai somar todos esses números Aproveita que tem Ordem E você vai dividir Pela quantidade de termos Certo? Então você vai fazer 6,8 Mais 7,2 Mais 7,2 Mais 8,4 Mais 8,7 Mais 9 Mais 10 E vai dividir por quantos termos? Nós temos 7 notas Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então você vai pegar o valor da soma E dividir por 7 Você fazendo essa conta Pessoal Você vai ver que a soma Vai ser igual a 57,3 Se você vai dividir isso por 7 Vai dar um número quebradinho Vai dar 8,1857 Utilizando a técnica de arredondamento Existem regras para isso Quero deixar bem claro Entra lá no cálculo e mais Na parte de dicas Você pode aprender sobre isso Você vai ver que nós arredondaríamos Esse valor para 8,2 Fechando aí o último caso Da nossa alternativa Ok? Um grande abraço E deixe a benção Até a próxima videoaula Fique com Deus Até mais Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus